Olá amigos do Clim Camacuã, nós estamos hoje com o nosso Boca no Trombone no bairro Santa Bárbara que fica ao lado do bairro Carvalho Bastos, né? E eu tô aqui com a moradora Eni Terezinha, moradora já há quanto tempo, Dona Eni? Aproximadamente uns 30 anos. 30 anos, então conhece bem o bairro. Conheço. Pois é, como é que tá a situação aqui do Santa Bárbara? A situação aqui é a seguinte, muito buraco nas ruas, aí passa patroa, mas chove e já começa tudo de novo. Já tem, assim, segurança pública, né? A gente não tá deixando muito a desejar, a gente não vê uma viatura da polícia passar faz tempo. Já tá começando os roubos nas residências, aqui acima da minha casa mesmo, já foi relatado. Várias pessoas já falaram que entraram no pátio, entraram nas casas, roubando bateria de carro. Eu já fui, mas já faz muitos anos, né? Foi vítima já, sim. E a água, né? A falta d'água é uma vergonha. É onde chega a faltar, assim, dois, três dias consecutivos e a gente, quando vem a conta, né? Tu não sente que diminuiu a conta. Então, se tu não teve aquela água pra usar dois, três dias consecutivos, como que tu vai sempre pagar o mesmo valor? É complicado. É complicado, então, não contando o transtorno, né? E isso já foi, certamente, reivindicado aí pra força. Já, já, já. E toda hora, praticamente, né? Então, é pra fazer melhorias, mas as melhorias também custa chegar, porque toda hora falta, toda hora falta. E aí, tu liga uma torneira, vem estourando tudo, né? Sem contar prejuízos que tu tem. Com torneira, com chuveiro, se tu liga um chuveiro, né? Queima, porque não vem aquela água, vem com muita pressão, né? E vem estragando tudo, né? E a gente só tem prejuízos mesmo, por falta de água, né? Eu ia lhe perguntar sobre o recolhimento de lixo, mas eu tô vendo que o caminhão passa aí, né? Recolhimento normal, segundo, aqui na nossa rua, segunda, quartas e sextas. E o reciclável, às quintas-feiras. Tá bom, tudo certinho. Só os entulhos, às vezes, que demora, né? Demora um tempo pra eles recolher, mas o recolhimento, os guris... E qual é o nome da rua aqui mesmo? É, é, doutor Vorni Becker Ribeiro. Vorni Becker Ribeiro. Doutor Vorni Becker Ribeiro. Ah. E a questão da pavimentação aqui que a senhora tá falando, né? A gente percebe que aqui é estrada de chão ainda. Aham. Já foi pedido ou a gente saiu recentemente de uma campanha eleitoral, já foi prometido também? Ah, prometido é sempre, né? Mas fazer que é difícil, certo? Não há dessa, sai, né? Pois é. A gente espera, né? Já faz 30 anos, né? Pelo menos com a senhora que não saiu. Sim, sim, não. A gente espera que uma dessa pode ser que saia, né? Para melhorar um pouco, porque eu mesmo não tenho carro, né? Mas a gente fica até com pena de quem tem. Pode olhar ali em frente à minha casa o sinal dos carros que passam ali, ó. Quase bem na minha tela ali, por causa dos buracos da rua. Ah, sim, a gente percebe que... Eles passam ali bem na beiradinha, né? Por causa dos buracos aqui no meio da rua, né? E como que eu vou dizer assim... Faz tempo que não passa a patroa aqui? Não, é como eu te falei, a patroa passa, mas aí vem uma chuva e aí fica assim. Então, quer dizer que eu acho que tem que ser feito um trabalho mais forte aqui. Não sei como que eu vou te colocar para ti alguma coisa, porque... Claro, algo mais técnico. Se não, é... não vou dizer que eles não passam. Eles passam, mas aí é chovendo molhado. Aí gasto... dá um desgaste na patroa, gasto combustível, funcionário que paga e não resolve o problema. Então, né? Então, tem muita coisa para ver. Tá certo. Então, Nenê, muito obrigado pela sua participação. Nosso Boca no Trombone segue aí pelas ruas da cidade. Se você tem alguma reivindicação, manda para a gente que a reportagem do Clico Camacuã vai até você. De nada, eu que agradeço. Até a próxima. Até.